Membros de uma ONG protestaram em frente ao zoológico de Goiânia. Segundo eles, Robinho não é tratado de forma adequada. Vive em um clima quente e pode estar sendo vítima de maus tratos. É bom salientar que nós temos aqui uma temperatura de 36 graus. Ele é um animal de origem de um local onde a temperatura é abaixo de 30, mais de 30 graus, abaixo de zero. Por que ele tem que viver aqui dessa forma? A ativista diz que mesmo ele estando agora em um novo lugar, que é três vezes maior que o tamanho obrigatório para um animal como esse, ainda não é suficiente. Várias vezes, não foi um fato isolado, ele foi flagrado aqui com a piscininha sem água. Ele não tem vegetação adequada para ele. Então a gente luta aqui para que ele seja direcionado para um local onde ele possa ter dignidade. Uma ONG chegou a conseguir a transferência do urso para um rancho no interior de São Paulo. Mas a justiça voltou atrás e decidiu manter Robinho no zoológico de Goiânia. Os ursos da espécie de Robinho costumam viver mais de 30 anos. Para o supervisor do zoológico, Robinho está acostumado com o clima. Afinal, nasceu aqui. A mãe do animal viveu bem mais que a expectativa de vida deles. Trouxemos ele para cá em uma área de 670 metros quadrados, com uma piscina de 9 mil litros, com uma área climatizada também, do lado de dentro, o que a gente chama de cambiamento também, com um ar-condicionado de 20 mil BTUs. E vocês podem acompanhar. E mesmo com toda essa estrutura climatizada, ele prefere ficar aqui de fora. Ele gosta de interagir com as pessoas. Além de conhecer a nova casa do urso, Robinho, aqui no zoológico, a gente também quis ver como está a alimentação desse animal. Aqui a gente vê que tem melancia, cenoura, mamão. E essa coisa aqui que a gente vê toda misturadinha é ração com carne moída, porque ele também come carne. E esse líquido aqui é mel, porque a gente sempre viu que o urso realmente gosta de mel. Ele precisa desse açúcar, né? E aqui, olha só, para o tempo de calor, olha o carinho e cuidado aqui com ele. Até está em uma forminha de coração, ó. Aqui é um picolé de beterraba junto com outras frutas. Aqui um picolé de maracujá também junto com mais frutas. E aqui mais frutas com abacate. Então, realmente, tem muitas vitaminas aqui. Realmente, ele está um animal muito bem nutrido. E é assim que a gente enxerga o Robinho aqui, ó. Com saúde e feliz no lugar que escolheram para ele. A preocupação maior é sobre o estresse físico e emocional do animal em relação a outro local que a ONG sinaliza como ideal para Robinho. Que, por natureza, é solitário e poderia ter que conviver com outros da mesma espécie. O urso Robinho vive murado, né? Ele não tem... sem contar o estresse, o barulho. Lá ele vai ter silêncio, barulho de pássaros. É uma natureza em volta. Mas, enquanto a manifestação acontece lá fora, Robinho curte a piscina de sua nova casa. Não parece muito preocupado. Curioso? Esbanja simpatia e tranquilidade. A gente tem certeza em dizer com total tranquilidade que ele está super adaptado. Gosta aqui do recinto, que ele recebe cuidados veterinários. E que o carinho do zoológico, dos tratadores, de todos os funcionários aqui é enorme por ele. Que a gente realmente sabe que tem condição de mantê-lo aqui. Que é mantê-lo aqui na melhor condição que a gente sabe que é o melhor para ele. Que é um o melhor condição que a gente sabe que isso é muito presente. Obrigado.